Eu tô com esquizofrenia, o doutor disse que já era Que é pra mim vomitar o meu passado e cuspir o meu futuro Numa pia de banheiro só porque o meu estado é crítico 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 e os meus sonhos são ruins Contudo nem tudo está perdido se eu não bebo a esquizofrenia Vá embora até com placebo O meu estado é crítico e o meu estado é crítico e os meus sonhos são ruins Tchau